Esse é o primeiro main event no UFC por tanto tempo, tanta carreira. Qual a importância disso? Qual o sentimento? Como você definiria? Eu acho que é o reconhecimento, que todo trabalho, todo esforço está dando certo, mas é só o começo. Não que eu não estou feliz, eu estou muito feliz, porém, eu acho que eu já estava merecendo disso, faz tempo, entendeu? Então, o fato de chegar aqui, eu estou, opa, finalmente chegou, depois da minha gravidez ainda, entendeu? Eu acho que todo mundo sabe que eu estou melhor do que nunca, mas é só o começo, entendeu? Então, eu estou vendo isso como a minha chance de realmente mostrar se eu posso vender luta, se eu posso mostrar contra um strike. Eu acho que a Marina é a segunda luta principal dela, entendeu? Então, uma menina experiente. Apesar de eu estar na frente dela no ranking, mas ela tem mais vitórias do que eu, ela tem mais lutas do que eu, e ela tem um knock-out em cima da minha única menina que me ganhou, entendeu? Então, essa luta é muito importante para mim, de estar como a luta principal, de realmente mostrar que eu evoluo para caramba e que eu estou pronto para a luta pela cinturão. Sobre essa questão do estilo, o próprio UFC está vendendo como um duelo de striker contra grappler, não tem como não ser isso. O perfil de adversária te agrada, ou você preferiria alguma lutadora que, entre aspas, aceitasse mais jogo de solo? Não, esse tipo de luta, a Marina é uma luta, assim, não boa, porque acho que a única coisa que eu fico, caraca, é a envergadura dela, como ela mexe bem no octógono, ela consegue manter uma distância boa, mas... E a altura dela, de eu ser um pouco mais baixa, a altura dela, eu fico, sempre é difícil lutar, mas eu lutei com Ashley Yoder, Amanda Rivas era mais alta que eu também, entendeu? Então, estou acostumada de lutar com meninas mais altas, mas, assim, olhando todas as lutas da Marina, eu acho que o ponto fraco dela é realmente o chão, entendeu? Então, eu fico muito mais feliz de lutar com uma menina que nem ela. que fica um pouco o peixe fora da água, quando está lutando no chão, do que uma menina que nem a Rosa, ou que nem a Virna, que sabe do chão, tem uma defesa boa, não fica tão apavorada no chão, entendeu? Então, eu gostei dessa luta, eu achei... É bom de eu mostrar, que nem eu falei, a eficiência do jiu-jitsu. A gente sabe que é MMA, todo mundo treina de tudo, mas, se eu te perguntasse, você acha que você tem mais chance trocando golpes em pé com ela, ou ela tem mais chance fazendo chão contra você? Eu acho que ela tem mais chance de fazer chão comigo, assim, não com sucesso, mas mais chão comigo, por eu achar ser mais fácil de levar ela para o chão do que ela conseguir me manter só em pé, entendeu? Eu não tenho problema de ficar trocando em pé com ela, mas, como eu falei, por todas as lutas, até a luta com o Karate Hari, com o Michelle Watterson, que é uma lutadora de karatê, levou ela para o chão, entendeu? Em um round, acho que foi o único round que a Michelle ganhou, foi o round que ela levou a Marina para o chão, então, eu acho que esse fato de ela ir para cima e tudo acaba chegando na distância certa, então, acho que tem mais chance de a gente chegar no chão, só que ela nunca lutou com uma jiu-jiteira, sabe? A Lulu tocou, Carla Spars, aqui é mais ground and pound, que fica mais segurando, entendeu? Não uma menina que está lá, querendo passar a guarda meia montada, uma plata armlock, essas coisas todas, entendeu? Então, eu sei que ela tem uma mão pesada, mas, é que nem falou, até minha trocação, acho que minha trocação está sempre em uma... uma setup, né? Tipo, para ir para o chão. Certo. Eu beijo outubro especial para os fãs brasileiros, todo o main event do UFC tem pelo menos um brasileiro. Começou semana passada, mas é uma luta muito aguardada e que acabou não agradando a grande parte dos fãs, não foi tão agressivo quanto esperado. Espera-se que a luta desse sábado seja muito agressiva. Você acha que existe a possibilidade, talvez, de ela não ser tão agressiva e decepcionar alguns fãs? Não, com certeza. Assim, eu gosto muito do Marreta, eu gosto muito do Johnny Walker, sou amiga dos dois, eu torço para os dois, mas, assim, eu, como atleta, depois de ver aquela luta que deu para ver que os dois estavam um pouco... estudando o outro, estavam os dois meio com receio, eu falei, ah, então não tem como a nossa luta ser pior do que aquela. Pior do que aquela, né? Então, eu fico até... Poxa, qualquer coisa, a nossa luta vai já ser melhor, entendeu? Então, eu sou muito para frente, ganhando, perdendo, estou andando para frente. Eu acho que Marina, ela começa um pouco mais devagar por ela estar estudando, parece que nas lutas dela, ela fica meio vendo onde tem oportunidade, na primeira luta, e daí na segunda, terceira, ela já bota pressão. Então, acho que essa luta vai ser só pressão para frente, acho que ela vai querer minha intimidade, trocação, e eu querendo pressionar ela para levar para o chão. Então, acho que essa luta vai ser bastante... bastante para frente, vai ser um show, com certeza. Duas rapidinho para finalizar. Uma vitória contra a Marina, do você, top 5, top 6, vencendo essa luta, já dá para sonhar com o cinturão como próximo? Posso ou teria que fazer uma luta antes? E caso, tenha que fazer, contra quem seria? Eu acho que, dependendo de como vai essa luta, com certeza eu tenho que ganhar, mas se eu ganhar super bem, tipo, uma performance excelente, eu acho que já dá para até pular a Carla Esparza, que bem ou mal tinha falado não para uma luta comigo, por ela merecer realmente uma luta pelo cinturão, com cinco vitórias consecutivas, só que eu ganhando, eu estou com cinco vitórias que nem ela, entendeu? E ela teve uma luta muito equilibrada com a Marina, entendeu? Então, se eu entrar lá e finalizar a Marina rápido, e, poxa, não deu nem tempo para mostrar nada, tipo, de erro, eu acho que eu já posso até pular na frente da Carla e ir direto pelo cinturão, porém, mesmo se eu vou direto pelo cinturão, se a Jean-Louis e a Rose quiser esperar muito tempo, no meio do final do ano que vem, ou no meio do ano que vem, eu acho que eu gostaria de fazer mais uma luta só para manter esse ritmo, mas se eu entro nessa luta e ganho, mas a Marina acerta uns golpes, a gente vê, poxa, tem umas coisas para melhorar, eu acho que pode ser que eu faça outra luta também, eu acho que seria legal com a Carla Esparza, pode ser, a Marina atrás de mim no ranking, então eu gostaria de lutar com alguém na minha frente, no ranking, mas, assim, tem Yang Shainan, que acho que é além de derrota, e a Joana, que eu não sei quais são os planos da Joana, mas a Joana seria um strike igual a Marina, então acho que nunca lutei com uma menina que nem a Carla, que é 100% wrestling, lutei com a Irna que é jiu-jitsu, mas jiu-jitsu e wrestling são diferentes, então acho que seria uma luta boa para casar. Para finalizar, se puder mandar um recado para os fãs do Brasil, que eles podem esperar da sua performance nesse sábado. Oi, galera do Brasil, conto com a torcida de todos vocês, obrigada por todo o apoio, e podem esperar uma luta ótima para vocês, um show, e eu vou fazer de tudo para finalizar essa luta e trazer esse cinturão para o Brasil. Mais um main event para você, ainda é uma coisa empolgante, ou já passou a novidade? Ah, sempre é empolgante lutar no UFC, mas fazer o segundo main event, para mim é gratificante, é saber que o UFC confia no meu trabalho, acredita, e eu mereço estar ali novamente, então, só me deixa mais feliz e confiante para entrar lá e fazer cinco grandes rounds. Yeah, fighting in the UFC alone is already pretty exciting by itself, but, you know, main eventing is a special feeling, you know, not just for everything that surrounds it, but just knowing that the UFC trusts you to put on a show for five rounds makes it even more special and, you know, motivates me way more than a regular fight would. Nice. Back to strawweight for this fight, I'm curious, if you got a little taste of that flyweight life, was there any party that said, well, it's a lot easier at 1.25. Finalmente, você está de volta para o peso palha, né, mas você teve um gostinho do 5.7 aí, o que você acha? Parece que o caminho no 5.7 de repente pode ser mais fácil do que no 5.2. Fácil é para perder o peso, mas para lutar, eu acredito que eu estou bem, muito bem na categoria peso palha e lutei com a outra, com outra peso palha no 5.7, então, acredito que não valeu, foi uma luta de strawweight mesmo e para eu subir para o 5.7 tem que ser algo muito interessante, muito bom para eu voltar no 5.7 novamente. Sim, como a última vez foi uma luta de flyweight, foi contra outra strawweight, então, não conta. Eu não acho que isso conta. Mas, você nunca sabe se tem uma oferta especial, algo que é muito interessante, nunca sabe, você pode tentar algo no flyweight, mas eu acredito que strawweight, pelo menos para agora, é o lugar que eu tenho que estar. Muito bom. Um matchup aqui com o McKenzie Dern, um brasileiro, eu quero dizer, foi uma luta que você tinha considerado ou pensado antes de conseguir? é, você vai estar enfrentando uma outra brasileira agora na luta principal, é uma oponente que você já tinha estudado, era uma luta que já tinha passado pela cabeça de vocês, de acontecer? É, acho que já faz mais ou menos um ano ali que ela está vindo bem na categoria e ela subindo no ranking, eu tinha certeza que podia enfrentá-la. Então, ela já estava na nossa lista de possíveis desafiantes e então a gente já tinha estudado o jogo dela, sim. Yeah, por um ano ela está fazendo muito bem e nós sabemos que, como ela estava subindo nas rankings, há uma boa chance de que ela possa cross-passar, então ela está na nossa radar por um pouco e nós estávamos estudando ela por um pouco de tempo, também. Yeah, então vocês são dois artistas completos marciales, mas no final do dia, você vê isso como um matchup de striker versus grappler? Vocês duas hoje são atletas completas, mas vocês ainda veem como uma disputa entre uma pessoa da trocação e uma pessoa do chão? Sim, não tem como negar. Como eu digo, ela já falou, ela treina o boxe só para grudar e jogar para baixo e fazer o jogo de chão dela e eu trabalho todas as áreas pensando no MMA, então me sinto cada vez mais confiante em poder colocar o meu jogo tanto em pé quanto no chão. Yeah, ela já disse em entrevistas antes, ela está trabalhando muito no seu boxeio, mas principalmente em torno em torno de chão, pegar pessoas e pegar pessoas e pegar elas poder pegar elas e pegar elas e eu estou fazendo um um pouco de diferente approach. Eu estou trabalhando praticamente desde 1, como meu base é no de striker. Eu tenho trabalhando na minha jogada, e eu espero que essa bem-vinda seja um grande factor nessa luta. É uma luta que deve ter bastante consequência na divisão. O que você vê acontecendo com uma vitória nessa luta, de repente uma luta já para definir quem vai ser a próxima desafiante na divisão. Ou, de repente, já ir direto para o cinturão. O que você acha que pode acontecer? Com certeza. Eu vencendo essa luta no sábado de uma maneira bem expressiva, com um nocaute ou uma finalização, o meu nome com certeza vai estar ali na espera do cinturão. E caso alguém ali que esteja nas primeiras colocações ou a próxima desafiante não esteja disponível, como eu sempre falo, eu vou estar preparada, esperando a minha oportunidade. Se ninguém quiser, eu quero o título na próxima chance. Você sabe, eu acho que uma empatia em esta luta me coloca em uma boa posição na conversa do cinturão. Talvez eu não ser o primeiro na linha, porque há muitas pessoas que estão trabalhando para isso também. Mas eu sei que eu vou estar pronto, quando há uma oportunidade. Quem é o número um na lista da UFC, se eles não conseguem, eu posso. Você sabe, eu já fiz isso antes, eu tenho certeza que eu posso fazer o mesmo para a luta do cinturão. Uma revanche com a Carla Esparza seria uma prioridade top? Uma revanche com a Carla Esparza, de repente, poderia ser uma prioridade agora? Se ela conquistar o cinturão, com certeza. Deixe ela pegar o cinturão primeiro, e depois eu posso fazer. Primeiro, obviamente, você tem que cuidar da empresa no sábado. Então, quando você vê que essa luta se torna em sua mente, como você vê isso? Você pode fazer algo espetacular? Você acha que isso vai ser uma luta longa, derrubada? O que você vê? Pensando agora no mais imediatista, você tem essa luta agora no sábado, como é que você vê essa luta se desenrolando? No dia perfeito de um atleta, de um atleta de MMA, eu vejo a luta, eu nocauteando no primeiro ou segundo round, ou uma finalização. Ou não, vai ser uma luta, pode ser uma luta dura, mas eu vou conseguir dominar os cinco rounds, impor o meu jogo, os meus melhores golpes, e tentar anular o jogo dela. Isso seria perfeito. É um dia perfeito, eu vou conseguir o meu atleta na primeira ou segunda round, mas sabemos que é uma luta dura, quem sabe? A minha principal coisa é que eu vou ter que colocar ela no meu jogo, não deixar ela fazer o que ela quer, só frustrar ela e colocar uma cinturão em ela, e talvez ganhar uma luta de cinco rounds. Tudo bom, Marina? Maravilha. Fazer em português. Marina, se a gente olhar as suas últimas lutas, aparentemente a gente não viu nenhuma lutadora com o seu nível de striking das que você enfrentou, mas os seus momentos de dificuldade, você perdeu um round contra a Michelle Watterson, um round contra a Amanda, perdeu a luta contra a Spars, empatou duas, foram nos momentos justamente por causa de quedas e domínio, pelo menos, por posição no chão. A Mackenzie é multicampeã de jiu-jitsu. Para essa luta, especificamente para essa luta, você treinou algo de diferente para evitar isso? Como eu sempre venho treinando, desde a minha primeira luta na carreira e todas, a minha estreia no UFC, só lutei contra atletas do grappling, a gente vem treinando, claro, o MMA completo e eu venho evoluindo a cada luta. Então, se parar para ver, tem lutas que eu defendo muito mais quedas do que as tentativas de me colocar no chão, de conseguir. Então, eu venho evoluindo a cada luta e, dessa vez, eu estou me sentindo mais confiante, tenho as minhas habilidades ali mais afloradas porque, claro, eu ia lutar contra uma especialista do jiu-jitsu, então, a gente deu, claro, a ênfase no trabalho de chão, tanto defensivo quanto ofensivo. Então, eu estou muito, 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 muito mais confiante em impor o meu jogo de grappling e o meu jogo de jiu-jitsu também. Show. Uma pergunta curiosa. Se você vê MMA, você treina no chão, ela treina em pé. Você acha que você teria mais chances lutando no chão com ela ou ela em pé contra você? Então, a gente já se fez essa pergunta. Será que ela quer arriscar trocar em pé comigo? Acredito que o jogo de chão eu consigo ter, a gente consegue, como eu falei, ter um jogo ofensivo e defensivo na parte do jiu-jitsu. Agora, em pé, só se você fugir, para não levar um golpe. Então, sei lá. Esqueci a pergunta. No final das contas. Maravilha. Você treinou, fez o final do seu camp em Las Vegas, você pretende repetir isso até estender, treinar mais nos Estados Unidos? A gente veio três semanas antes da luta ali, para acompanhar a Tayla Santos, que já venceu no UFC no 25 de setembro. Então, foi bem interessante para mim, eu consegui me adaptar bem ao clima e treinar muito bem. Quando a gente viaja para treinar para uma luta, é mais interessante porque a gente só treina, come e dorme. Então, o foco fica cada vez mais forte para o próximo desafio. Pode ser que aconteça em outras oportunidades, sim. A gente estender um pouco o final do camp até a luta. É interessante, fica legal. Show de bola. Última pergunta. Então, na verdade, se você puder, por favor, mandar um recado para os seus fãs do Brasil. O que eles podem esperar desse duelo de brasileiras no main event do UFC aqui em Las Vegas? Fala, galera. Agora, nesse sábado, vou fazer o main event do UFC Vegas. Podem esperar aí uma grande luta. Tenho certeza que vai ser um grande desafio, mas eu estou pronta, preparada, confiante em colocar todas as minhas habilidades em prática, a minha agressividade, e vai ser um show. Tenho certeza disso. Qual a importância de enfrentar um cara como Tim Elliott, um veterano que já disputou o cinturão do UFC? Cara, é muito importante para a minha evolução como artista marcial e para a minha evolução da minha carreira, para eu conseguir galgar o espaço que eu quero galgar, que é chegar no topo da divisão. E o Tim Elliott é o desafio exato que eu preciso. É um cara que está ranqueado na minha frente, como você falou, um veterano, já lutou pelo cinturão, foi campeão do TUF. Então, uma vitória sobre ele, com certeza, vai me botar mais alto no ranking e, aos poucos, eu vou chegar onde eu quero. E como você se preparou para enfrentar um adversário tão duro? Cara, o Tim Elliott é um cara que é bom em todas as áreas, a gente não consegue ver realmente uma falha tão grande no jogo dele. É um cara que sabe lutar e você tem que estar preparado para tudo com ele. Você tem que estar com uma trocação afiada, um jogo de grappling afiado e o cardio também muito bom. Então, eu estou pronto, eu estou pronto para fazer uma guerra com ele, para lutar em todas as áreas. Lá na Academia Nova União a gente tem todo tipo de atleta, todo tipo de parceiro de treino, caras muito bons de trocação, muito bons de wrestling, muito bons de jiu-jitsu. Então, consegui me preparar muito bem e eu estou pronto para vencer o Tim Elliott no sábado. Você faz parte de uma categoria que recentemente deu uma travada. Vai ser agora a terceira luta seguida entre o campeão e o desafiante. Como você vê essa travada, estagnada, entre aspas, da divisão? Então, apesar de a gente estar tendo uma trilogia, eu não vejo ela tão travada assim, porque eu vejo que os containers estão lutando, o ranking está mudando um pouco. O Pantoja teria a chance dele, porém ele teve uma lesão, então acabou que essa trilogia aconteceu também um pouco, porque o Pantoja não pôde pegar a luta. E, independente de estar travada entre aspas, estar tendo uma trilogia sequenciada, é uma trilogia, é uma luta que chama a atenção do público para a categoria, porque a primeira luta dos dois foi uma luta muito boa, acho que o público gostou, os fãs elogiaram muito. A segunda luta não tem nem o que falar, o Brandon Moreno ganhou de uma maneira espetacular, e agora acho que o Davidson vai vir mordido, vai vir muito bem preparado, e com certeza eles vão fazer um lutão e vão chamar mais ainda a atenção para a categoria. Então, eu vejo que não tem problema, eles estão lutando, eles estão chamando a atenção para a categoria, enquanto isso eu estou devagarzinho lá, no estilo mineiro, aos pouquinhos, subindo a categoria até chegar a minha chance. Maravilha. Matheus, para finalizar então, por favor, se você puder mandar um recado para os fãs do Brasil, de conferir esse vídeo, o que eles podem esperar da sua luta e da sua apresentação neste sábado no nosso tempo. Fala galera do Brasil, vocês podem esperar o Matheus Nicolau muito preparado, o melhor Matheus Nicolau que já subiu no octógono, como sempre vou lutar com amor na ponta das luvas e dando o meu melhor lá dentro, para representar o nosso povo lá da melhor maneira. Tamo junto e muito obrigado pela torcida. Música 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 Música